Canta, lá em Imbangu, não, não tem Imbangu, lá em Imbangu, lá em Imbangu, lá em Imbangu, mas era pior, né, porque, então, 67, ok, em junho, o que vocês estavam fazendo em junho de 67? Muitos não eram líquidos aqui, né, não é, essas canções foram muito bem gravadas pelo derrubo, vamos cantar junto, tá? Música Tchau. 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 Tchau.